No castelo, ponho o porto pelo, em Alcama descanso o olhar E assim, despaço o novelo, e a azul e a mãe À ribeira encosto a cabeça, almofada da capa do tejo Com lençóis bordados à pressa, na cambraia do parejão Diz boa menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura Eu cheio, chamo as colinas, varina, pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto de luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida Diz boa menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo de nua Quando um pombo te olha, sorriso És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho Põe o defado, e soube deitar, aguardente de vida E me alunho, pela paz, tenta amar Diz boa menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura Eu cheio, chamo as colinas, varina, pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto de luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida Diz boa menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida Diz boa menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida Diz boa menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida Obrigada